E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor de educação física e nutricionista Diego Freitas e hoje estou gravando esse vídeo aqui para você que não tem tempo de malhar, beleza? Você que reclama, fala que não vai malhar porque não tem tempo e acha que precisa de duas horas, três horas para entrar em forma, para fazer exercício. Não é preciso esse tempo todo, beleza? Então eu vou dar algumas dicas aqui para você que está sem tempo. Bora lá! Primeiramente, são três coisas que vão estar influenciando no resultado, na intensidade do seu exercício. A intensidade a gente sabe que ela tem ligação direta com os resultados. É o volume de treino, o tempo que você vai fazer ele tem influência, mas não é só o tempo. Você ainda tem a carga de treino, a carga que você coloca, a intensidade que você coloca no treino e as possibilidades de variações que você tem no treino. Então quando você varia muito, ele tende a ser mais intenso também. Ou quando você varia, ele aumenta a intensidade. Então a gente pode dizer que a pessoa, se ela não tem muito tempo, ela pode fazer um volume mais curto, mas pode utilizar um pouco mais a intensidade, fazer um trabalho um pouco mais intenso. Aproveitar um pouco melhor esse tempo, saber utilizar as variáveis para fazer um treino intenso enquanto está fazendo. Beleza? Então essa é a primeira dica. Ah, mas como que eu posso fazer isso? Então vamos lá! A coisa mais importante é o seguinte, principalmente se tratando da musculação, né? Onde a gente pode escolher qual grupamento vai trabalhar, trabalhe os grandes grupamentos, né? Você tem exercícios, hoje exercício combinado de braço e perna, você trabalha o corpo inteiro com exercício só. Ou você trabalha quase todo o membro superior, quase todo o membro inferior com exercício só. E você tem exercícios onde você trabalha só um músculo isolado. E aí o cara ainda cisma de fazer unilateral, né? Por exemplo, aquele bíceps no hotel, o cara faz um, aí perde um minuto, aí descansa, aí faz o outro, dois. Então quer dizer, você perde muito tempo trabalhando um músculo só pequeno, né? Isso talvez para o cara lá que é fisiculturista já não tem mais o que fazer, seja importante ele fazer esse músculo de uma maneira isolada, porque ele já chegou num platô, então ele tem que variar, como eu disse, é uma forma de dar intensidade. Agora para o cara que está começando, né? O cara que não tem tempo, se ele já faz logo uma puxada, onde ele já trabalha costas, trabalha bíceps, né? Faz os dois lados junto de uma vez, ele otimiza o tempo dele, né? Então, por exemplo, exercícios que trabalham grandes grupamentos, a puxada, a remada, o supino, o desenvolvimento, né? Esses são principalmente para membros superiores, para membros inferiores. Você tem o leg press, né? Já trabalha quase todo o membro inferior. Ah, mas trabalha um pouco mais esse, um pouco mais... Olha só, você tem pouco tempo, não se apegue a detalhes. Eu acho que hoje o exercício, ele carrega determinadas, um conjunto de regras muito complexas, muito complexas, autocontraditórias alguma entre si, né? E acaba afastando as pessoas, fica uma coisa tão difícil, tão complexa você fazer o exercício correto, que a pessoa acaba desistindo, né? Então, assim, falta um pouco de ordem, né? De prioridades. Algumas regras são mais importantes, né? E a primeira delas é o quê? Você fazer alguma coisa é melhor do que você não fazer absolutamente nada. Então, né? Nessa lógica, se preocupe em fazer os exercícios de grandes grupamentos, né? Que são esses que eu falei, o supino, o leg press, o desenvolvimento, o agachamento. E você ainda tem agora, principalmente com o crescimento do crossfit, do levantamento olímpico, muitos exercícios que trabalham junto, né? Você faz um agachamento só, faz um desenvolvimento, né? O próprio levantamento olímpico, são exercícios que você trabalha o corpo inteiro. Então, às vezes, se tiver 5 minutos, você fizer esse exercício, é melhor do que você não fazer nada. Então, quer dizer, você já vai estar trabalhando grandes grupamentos, otimizando o seu tempo, otimizando o gasto calórico, né? E muitas vezes você vai ter um resultado até melhor do que aquele cara que fica um tempão, faz um musculinho, aí faz o outro, agora vai fazer um trícepsinho isolado, aí faz o outro, perde um tempo danado, para descansando e acaba não tendo resultado. Então, se você trabalha esses grandes exercícios, né? E aí a gente já cai na outra dica, que é em métodos conjugados, né? Você pode fazer um exercício, um desenvolvimento, em vez de ficar um minuto descansando, vai lá e faz um leg press, né? Pode ter alguma perda, pode, mas assim é melhor do que não fazer nada, otimizar o tempo, né? Sem contar que vai ter, por outro lado, alguns benefícios também, né? De você fazer exercício conjugado, você está aumentando a intensidade, você está aumentando o gasto calórico, né? Então, assim, essas dicas elas são muito de ordem prática, tá pessoal? Tem alguns pré-requisitos teóricos aí que os artigos falam. Se você ficar entrando nessas regrinhas, né? Aquilo que eu falei, você não vai fazer nada, né? Ninguém tem duas horas para ficar na academia. Então, assim, otimiza. Faz um supino, faz uma remada alternando, faz um leg press, faz um desenvolvimento alternando. Então, quer dizer, com 10 minutos, de repente, você faz 2, 3 blocos de exercício conjugado e você já vai ter um resultado muito bacana, beleza? Outra coisa que é importante também é com relação à adesão, né? Eu vejo, já vi muitas vezes, assim, eu trabalho na academia há muito tempo, o cara chega na academia e aí recebe aquela série enorme, assim, 12, 13, 14 exercícios. E aí o cara, tipo assim, o cara não tem o hábito de frequentar aquele ambiente, aí recebe uma série dessas que ele vai demorar uma, duas horas para fazer os exercícios. É difícil a nossa rotina hoje, trabalho, o trânsito está cada vez pior. Então, quer dizer, o cara não vai conseguir destinar uma hora para chegar na academia ou meia hora que seja para ir, para voltar, para se arrumar, para ir, para tomar banho depois. Mais aquela série enorme de exercícios, o cara não vai fazer. Principalmente o cara que não está adaptado, que não está acostumado, iniciante, né? Quer dizer, se você otimiza a vida desse cara, bota só os grandes grupamentos, né? 4, 5, 6 exercícios, pessoal. Se você fizer bem feito, você já vai ter resultado. Acredita em mim. Eu sou nenhum exemplo, mas assim, eu há muitos anos, eu faço 6 exercícios na musculação e ainda faço conjugado. Até porque também, com o tempo, aquilo vai ficando monótono, vai ficando enjoado, né? Você fazer o meu malho desde a adolescência. Então, quer dizer, com o tempo aquilo vai ficando chato. Não dá para você ficar destinando um grande tempo da sua vida para ficar fazendo aquilo. Então, você tem que otimizar a intensidade. Você pode otimizar os métodos de treinamento. Faz métodos diferentes, né? Conjuga dois exercícios de braço, aí na outra conjuga braço e perna. Enfim, faz um drop set. Você pode variar os métodos, né? Utiliza esses grandes grupamentos. Tem outras coisas que você pode variar. Varia a zona de repetição, né? A intensidade. Faz um número de repetições mais alto com uma carga mais baixa. Faz uma carga mais alta com uma repetição mais baixa. Então, quer dizer, tem outras variáveis que você pode utilizar. Eu vejo que até mesmo os profissionais da área, eles batem muito em simplesmente trocar os exercícios. Você faz uma série, você vai fazer a mesma série, só com os exercícios diferentes. Então, quer dizer, você tem carga, intervalo, o número de conjugados. Se você vai botar um tiro ali no meio, na esteira, na bicicleta. Quer dizer, tem outras coisas que você pode variar que vão além da simples troca de exercício. Você faz um exercício de peito, agora eu troquei meu exercício de peito. Tá, mas é o mesmo número de repetição, mesma intensidade, sem mesma recuperação. Então, quer dizer, você tem outras variáveis que você pode utilizar e otimizar esse treino, né? Então, basicamente, a ideia do vídeo era essa, né? Passar pra você que é o seguinte, se você tem 30 minutos, faz 30 minutos bem feito. Ah, não tem 30? Então faz 25. Não tem 25? 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Mas se for com disciplina, com constância, né? E você realmente se dedicar naqueles 10 minutos, você vai ter resultado. Beleza, galera? Então, se você gostou do vídeo aí, curte, compartilha. Deixa nos comentários aí o que você acha, quanto tempo você tem pra treinar. Sugestões pros próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Abraço! Abraço!